Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem, mais uma vez que eu quero perguntar, e dessa vez aqui mais um videozinho, mais um episódio do nosso querido mob da terceirizinha, né cara? Sim, mano, vamos ver o que vai rolar com o mob, mano. E antes da gente ir, claro, eu pedi pra deixar aquele likezão, deixar de se inscrever aqui embaixo do canal, ativar esse sininho muito importante, e também quero acessar um membro aqui do canal, né cara? Com certeza, mano. Quem puder aí, vai estar ajudando demais, vai estar tendo acesso a mais de 600 exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, então vale muito a pena. Pessoal que já é membro, é só agradecer pela força, muito, muito obrigado. Fica um agradecimento aí, mais do que especial, ao Gabriel, obrigado pela força tremenda aí no canal, ajuda demais mesmo. E cara, bora lá? Exato, rapaz, irmão, foi muito, muito obrigado, muito agradeço a pôr incrível, que você não perdeu verdade mesmo, só temos a agradecer, vocês são muito brabos. E cara, então, vamos lá, mano, sem muitas delongas, mano, bora lá. Bora, velho. Vamos lá, cara, chinesinho, let's go. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Quatro. Quatro, cinco, seis. Ixi, dinossauro, hein? Quando o copo mexe assim, sabe que é dinossauro chegando, né, cara? Ah, é. Ah, é. Caralho. Será que o mob, mano, o incidente do mob desprocou tudo isso aí, cara? Não sei, mano, pode ser. Ah, é. Meu Deus, velho, que que tá colando? Parece que tá alguém andando, mano, aí eu que tava andando, tô fazendo isso aí. As cidades não têm paz, né, velho? Então. Qual o outro anime que a gente via aqui, também, a cidade... Ah, o Fate também, né, que a cidade inteira foi pro Brasil, por causa que ela... Boku no Hero também, os caras tem que evacuar o tempo todo, né, mano? Mas, cara, é morador de cidade de anime só se ferra, né, velho? É. Boku no Hero, Shigaraki, destruiu tudo. Já é amor mesmo, né? É. Enfim dos tempos, mano. É. Será que o mob tá 100% já? Deve tá, mano, que pode esperar o que tá fazendo. Então. Caramba, velho. Que que rolou com ele, cara? Mano, mas o bicho não tá indo até o parque, tá ligado? Desse jeito, mano. Vai vir na galera, galera, mano. É, vai mesmo. É. Tchau. 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 . 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 Meu Deus, levante cheio, véi. Olha. Nossa, mas se fosse o ser humano comum, a gente tinha quebrado todos os ossos, velho. Tinha, véi. Cadê o Covinho nessas horas, né, mano? Então... Golden Covinho, velho. É, sabe que tem editado, né, mano? Se as palavras não alcançam, talvez os punhos alcançem, velho. Eita. Cara, tá tudo certo com o teu OBS, mano. Pode ver, né, cara? Ele não vai aguentar, mano. Mas ele apagou-se, viu? Viu. Cara, coitada, véi. Tentando fazer o Bob gastar os poderes também, né? Pra ver se vai drenando, mas... Ah, é difícil. Isso. 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 Não sei se ele quer saber o que é pro bem dele, não. É. Ele tá fora de si, mano. Tipo, não tem... Então... Tipo, ele desmaiou e ele... Acho que levantando automático, com o bagulho do bagulho. Ele tem que chegar lá no parque, tá ligado? Porque ele que se importa muito, né? Sim. Então... Vai ter que trazer o... Essa fumacinha preta voando, tá muito da hora, né, véi? Ah, mano. As partículas, assim, saindo do ombro, então... Uau. Hum, dá vibe aqui. Nossa. Vai ficar mais puta aí, hein? Ah, não proteger. Vai. Vai. Vamos ver onde é que ele vai parar. Cara, que surra, mano. Então. Tá tendo a mínima chance, velho. Nossa. Coitada, velho. Acabou com ele, mano. Já era, mano. Vai ter dois no hospital agora, filho. Então. É que também insiste em atacar sozinho, né, mano? Talvez se ele tiver juntado com... Ele já juntado com o mano lá que trabalha junto com... Com eles lá, tá ligado? Não sei se é o nome dele. Quero ver lá na temporada passada, tá ligado? Ah, vô. É. Esqueci o nome também. O pai do moleque. Que é forte pra caramba, tá ligado? Uhum. Ah. Nossa, mas o filme lá atrás vai ficar... Vai parar pro mundo inteiro, tá? Ah. Agora não vai ser mais um segredo, filho. O mundo vai saber. Ah. Nossa, mas o filme tá ligando se a gente é aqui ou não, velho. Então, velho. Nossa, você tá muito... Mano, tá muito foda, velho. Tá, velho. Caramba. Mano, imagina se alguém for de ver... Meu Deus, velho. O cara tá quase, mano. Tá. Mano, eu sei quem que poderia parar ele aí, velho. Ah, cara, só os membros, né, mano? Sim. Mais de 600 vídeos exclusivos, tudo do canal, incluindo o próprio Mob, de forma antecipada, cara. Tá, velho. Tchau, 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 tchau. Caramba, mano. Cara, isso que eu ia comentar, mano, porque se a roupa toda saiu, mano, até o cabelo poderia ir, mano, e foi mesmo, tchau, 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 tchau. Caramba, mano. Caramba, mano. Pô, eu gosto demais desse personagem, velho. Sim, cara, é muito da hora, velho. É por isso que a gente quer se construir no ele, velho. E aí, ele protegeu, mano. Sim. Salvou geral, mano, que brava. Cara, é muito foda, mano, na moral. Demais. Ele, eu sou seu rival, mano, dessa vez eu vou vencer. Cara, é muito zica, velho. E venceu, né, mano? E venceu, cara. Ele salvou todo mundo, o objetivo dele foi concluído, velho. Ele venceu, ele conseguiu. Caramba, quanta gente, velho. Nossa, brabo demais. Pô, mano, esse parqueiro não vai de beija, velho. Não, não. Se eu tivesse de beija, as bolinhas não estavam mais vivas, mano. Vem tudo acabar. Tá. 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 A voz do Kuni Kida. Essa galera aí, a gente já viu? Oi? Essa galera aí, a gente já viu, né? Já? Eu acho que o Dioco já, não é não? Ah, tá. Ele era da organização. É. Na outra temporada, eu lembro. Acho que ele caiu de uma espada, não tinha um bagulho assim? Não sei. Mano, vai. Ah, mas, né? Olha lá, sabia que ele tinha uma espada? Falha pra você? É, é verdade. Só que agora ele tá sendo um bagulho de pegar salada, velho. Tá vindo, relaxa. Ele tá vindo. É, só não sei. Eu tô achando que vai ser ela que vai salvar ele, viu, velho? Uhum. Tá com cara. Tá com cara. Nossa, o grupo de... Nossa, o grupo de... Nossa, o grupo de... O grupo de que é... É fermentação corporal, mano. For... É... Fermentação é foda. Vamos ter que ir pra rua também, filho. Vai, turno pra rua, mano. Turno pra pista pra salvar o Mali. Tá. 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 Vai dar uns capriciclo de... Da prisão, velho. Sim. Oi e aí é isso é o cara Nossa Agora sim, mano É agora, velho Caramba, eu não esperava que ia acontecer isso Você viu, mano Eu chamo de bosta Ah, aqui ele precisa de paraquedas Você é louco, Big Boss, mano A revanche, né, velho Caralho, mano Nossa, vai tá bom esse próximo MP, velho Esse MP foi muito bom e o próximo MP vai tá melhor ainda É, então Vamos ter um reprise da última Esse sim é um oponente A altura, né, velho Mano, é que tipo assim O único cara que realmente, mano Quase venceu do mob Foi ele? Não, teve mais um Só que tipo, o que que é a parada aí? É que o mob, mano Ele é muito forte psiquicamente, mano Só que tipo Você lembra daquele cara que quase vence o mob Só que ele vence o mob na cabeça do mob? Não sei se você vai lembrar Ah, eu lembrei É Que o cara quase mata ele Tipo, dentro do subconsciente do mob, tá ligado, né Sim A parada do mob é essa, mano É o subconsciente, tá ligado Você vê que ele tá brigando lá dentro pra sair, tá ligado Sim Mas é isso, rapaziada Queria deixar o meu coração E pra deixar aquele likezão Quer dizer mais alguma coisa, Carol? Não Então, rapaziada Muito obrigado de coração Valeu Falou Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento pra você Valeu por tá ajudando A manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano Cara, sem palavras, Gabriel Você é, mano Uma lenda entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial A você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara